E aí 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 É isso O quê? É o Antão! Não, olha só a descrição do Antão Ponto, eu liguei um novo espelho Espírito e muito atrasado E muito atrasado Não, olha só a vida ali em cima Em cima? Uhum E aí Vamos em cima, vamos em cima, vamos em cima Pega nisso, pega nisso Não esquece de ir lá em cima Agora É Bem, Oliveira, bem jogado Está me morto, está me morto Oh, está aqui um mag institution Joder, morreu Caralho Abre, abre, Oliveira Três de abrir mais x Caralho Ah, o que está na cabeça? A ameaça foi neutralizada Vou explodir aqui Cuidado, cuidado. O que é que eu estou a ver? Eu mal consigo ver. Ah, consigo, consigo. Oh, estou a levar tiros aqui, aqui em cima. Está aqui, cara. Interrogação. Entrou, entrou. Bem jogado. O Jäger está aqui, está devido. Olha, eu vou usar a Twitch. Ele está devido. Ele está devido. Ele está devido. Está em cima, está em cima, está em cima. Olha. Uau, sério. Sério que uma jogagem em cima. Desculpa o Jäger. Desculpa o Jäger. Desculpa o Jäger. Eu não estava à espera que o Jäger fosse... Eu pensava que estava lá em cima. Está o mal? O que é, mano? Uma retada nos cornes. É logo. Oh, é bem escudo e granadas de impacto. Eu tenho escudo. Olha esta música bem pudra. O que é, mano? Eu acho que estou na leve errada, rapaz. Isto aqui não é de Rambo. Isto aqui é Karaoke. Não é de Rambo. Está em cima. Ah, é bem escudo. Ah, é bem escudo. Ah, é bem escudo. Olha, é bem escudo. Não, é bem escudo. Não é de Rambo. Não estou escudo. Não, ah. Eu vou apanir o Jäger, ou Antón. É para apurar um escudo. Ei, não assiste. Dani, eu queria se apanhar para me tirar o Jäger. Tenho outro. Queres que eu apanhar lá atrás? Antón, queres que eu apanhar atrás? Para abrir com o granada de impacto. Um montanho. Sim, mas não é de Rambo. Não é de Rambo. Sim, não é de Rambo. Morilhas, se quiseres virar pre-pair aqui, está a vontade. O Antón, não. Oh Morilhas, não, não foi meu Jäger. Não era para pôres aí. Era para por ali. Era para por ali. Era para por ali. Esse sítio, eles atacam por ali, ou então já não há nada. Manira. Era para poder estar pre-pair, só se atacam. Não, não vou atacar. Ele não sabe até. A Deus não conhece? É que eu viro lá por favor. Eu vou lá por favor. Vai. E vai atrás. Não é de cá que eu dou-te vida. Vai, vai. É que eu dou-te. Fogo, morre de trás. Rápido, Aliveira. Rápido. Caga naquilo. Vai, vai. Fale. Calma, vai. Fale. Então, conseguiu. Vai, Felica. O que estás a fazer então? Matai, matai, matai. Onde está? O Ivera fica aí, fica aí! Não te mexas, Ivera! Não te mexas! Eu dou-te mais! Se ganhar este não sei se luta! Não, não, não! Está aqui o puto! Está na coxinha, precisamos! Não, 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 falta para esse pai ali cozinha também! Ivera, entra rápido! Era Ibana, estava aí onde estás a esperar, Dani! Não sei se ainda está! Dá, 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 dá! Entra a obrigação! Bem jogado, cara! Ai, tudo a furar, Boris! Isso está para furar! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Coitado, vai lá! Coitado, rapaz! Oh, ele abriu! Ele está nas costas! Não, ele está lá em cima! Ah, agora saiu! Ele está lá em cima! Está a menos de metade! Está tipo a 40! Bem jogado, Oliver! Estou a jogar bem bem! Quem está a ver hoje? Puxa! Eu uso fonios! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a Ronda passada. Já meteram um down. Quem está a ver? Algum de vocês está a ver? Eu não. Eu não. Ok, agora só estão a ver. 4, 3, 4, 1, 3, 0, 6, 5, 8. Estão falando para esse número. Ei, não diga o número do António Lair. Agora já disse as mansas. Mas eles são burros não. António, para que eu tenha muita gente a ver. António, para que eu tenha muita gente a ver. Imagina que está aí um pedófilo a ver mais. Deve estar o meu irmão. Olá Marcos, estou cá em cima. Até ficas todo feliz António. Até ficas todo feliz António. É gratis. Agora já não precisas de ir. De ir a pagar para te dar. De ir a pagar para te dar. Oh que foda-se. Está aí não. Eu vou lá para cima. Matá-lo. Espera aí, dá uns vistos. Dá uns vozes. Não é culpa de lá, cara. Estamos aqui, estamos aqui. Luta. Está aqui, está um em cima ainda. Está aqui, está aqui, está aqui nessa sala. Está nessa sala aí, Dani. Estão dois, estás a brincar. Foda-se. Eu vou atrás da porta, António. Bem a jogar. Bem a jogar. Bem a jogar. Se não fosse o meu Alec não tinha morto o Jäger. Não fosse mesmo. Quem está a ver o live? Comenta aí. É o Silva. Geralmente eu. Ele mandou uma mensagem para o Messias dizer que não dá para comentar o live do Cup. É. Eu estou ouvindo música dos anos. Olha, este vídeo vai levar um copyright e nem vai ser bom. Ah, o copyright é que eu seja fraco e eles vão para o Flux. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Olha essa música. Ai, meu. Ai, 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 ai. Tava com um foda no problema. Eu sei. Ah, ah. Vi. Olha o silva... Eu vou levar o glamour. Aí o vemos lá. É pra ir, vai, é o copyright. Ah, o過! Ah... Abre ali. Ah along rum! Calma, agora ia ser parte boa, deixa eu ver. Olha, é fácil dizer tudo. Ai, está na minha mira. É que não precisa destruir o escuro. O mais importante foi o escuro. Ai, não! Está na minha mira. Está no vida, moridas? Não, o mais importante que era o meu. E também destruiu a ela. Vou jogar a música agora. Desculpe. Queres mais, Andalha? Ponto, estás a mandar bloco também. Não tem, não é? E sempre é. E eu? Não! Estou com a marca. Estou com a marca. Olha, ativado. Oh, e vocês? Parem a mandar até a capa. Não dá a ninguém. Agora não estou escurrando. Ai, eu morri. Parem a mandar até a capa. Qual é a necessidade? O que aconteceu? Não dá para ir cá para usar os outros Oh vim Não dá para ir cá para andar Ai estão em duas palas Beagle Ok as câmeras acho que estão fixe É isso Vejam lá se as câmeras estão fixe quem está morto Ah o Daniel matou A terceira câmara eu também aponho sempre Mas onde é que está o lugar vocês estão para ir disparar A segunda está fixe sim está fixe Ah a janela O que é essa janela O Beagle está no pilhado A sério? Ok eu estou a sair Eita porra Calma eu consigo vê-lo penso Está ali no rapel Vamos ver se você está no pilhado É que pilhado então é isso daqui ou é mais abaixo É mais abaixo Eu estava fazendo rapel atrás desse Eu vi já ouvi está ali Ele subiu ele subiu ele está em cima do pilhado Eita aí está aí está Está down está down Está down ok Espera Se o outro não estiver lá em cima Eu vou rodear o pé O prédio Está aqui Faz faz isso faz isso Vou tentar ir para o outro lado Se encontrar o outro pelo caminho digo E vocês puma Está aqui está aqui Aonde? Cá em baixo não sei elevativos Estão perto da porta principal Está aqui Olha está na cozinha cozinha Está aqui Olha está na cozinha cozinha Olha está na cozinha Eita não está cá Olha está na cozinha Olivara Vens mais um são quatro e dezesseis Mas não vais Olivara Eu vou Vou contigo com o cara Com o Silva Aonde? Estás a falar do que? A piso Ah eu vou amanhã Diga lá ao Rita Ele não está cá no grupo Acho que ele saiu Mas quanto é que é que eu vou contar? Opa Não sei Marilhas Não sei Oliveira Diz Diz lá ao Rita Vou mostrar o muro Tirei o muro ao Rita Ai ao Rita Tirei o muro ao Rita Ao Rita não Marilhas Ele a ti não te vai tirar Posso pôr outro jogo Todos estão aqui vão jogar Porquê? E ao Daniel? Está bem Eu já venho Vou comer Eu vou O Daniel se vai dar Diz barulho de tira-te Diz-lhe que eu não volto a fazer barulho Então pode esquecer Então não vale a pena Então não vale a pena O Daniel disse que não vale a pena tirar os amulitos Diz-lhe que eu não volto a fazer barulho O Murilo disse que não volto a fazer barulho E que vai a piso amanhã Zé lá Ai o cara deste uma puta de ideia Ele vai me tirar o muro é não? Não Não Então não vou Voltei Isto hoje está-nos a correr bem Já pode ir mais Ganhou Ah é que foi o brito Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ah é para fazer isso O gajo tem-me no mute Cairo Passa aí Diz Neto Ah ok espera aí Isto está bloqueado Isto está bloqueado Diz Antão estou-te a ouvir Estou-te a ouvir Estou-te a ouvir Não é para fazer o caso Que eu vou levar o meu carro a rodar Então eu vou para a frente Espera aí Espera aí Ei a sério Venham a mais Depois eu vou Depois eu vou Tom e ver Queres ir a Fortnite Enquanto o Antão vai passear o carro? Bora Mas depois voltamos Rambo, não é? Sim, eu vou Rambo